O Evangelho tem uma mensagem para você, para a sua vida. Então, vamos ouvir primeiro o Evangelho e depois a mensagem. No Evangelho deste domingo, João Batista estava batizando as pessoas, lá no Rio Jordão. E as pessoas começaram a achar que João Batista era o Messias, ele era o Salvador. João Batista foi extremamente humilde e disse, não, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador. Na verdade, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Aí então, aparece Jesus. Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por esse mesmo João Batista. Na hora em que Jesus foi batizado, o Espírito Santo apareceu sobre ele na forma de uma pomba e Deus disse do céu, esse é o meu filho muito amado. Então, agora, vamos resumir o Evangelho. O que nós estamos vendo? Duas coisas. Humildade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Jesus é o Filho de Deus. Agora, a mensagem para você, para a sua vida. Primeiro, vamos ser humildes todos os dias, na nossa vida, com os nossos irmãos, com a nossa família e também com Deus. Quando você rezar, peça, até implore, mas não imponha nada a Deus, não mande, peça com humildade. Não esqueça de agradecer, porque Deus é seu Pai que está no céu. Deus nos criou. Ele criou tudo o que existe e cuida de nós. Então, nada mais justo do que a gente pedir e sempre agradecer. Agradecer todos os dias. Em segundo lugar, Jesus é o Filho de Deus. Deus enviou Jesus e Jesus ensinou durante três anos. Tudo o que Jesus disse está aqui, no Evangelho. Esse aqui é um livrinho pequeno, não é a Bíblia inteira. São só os quatro Evangelhos que estão aqui. E o Papa Francisco, ele pediu, encorajou, incentivou os católicos a estarem sempre com o Evangelho, pequenininho assim, na bolsa, no bolso, e ler em todas as ocasiões. Você está lá esperando na fila do banco, chateado, aquela fila não anda. Ao invés de você perder tempo, se aborrecendo, puxa o Evangelho e dá uma lida. Veja o que Jesus tem para dizer para você. Você está no metrô, está no ônibus, está numa condução, a coisa não anda. Então, pegue o Evangelho e leia a mensagem de Jesus para você. E se em todas as situações, na hora do almoço, naquela hora que você está esperando alguém chegar, tira o Evangelho e esteja sempre lendo a palavra de Jesus, o que Deus tem a dizer para você. Leia e depois siga, coloque em prática sempre o que Jesus ensina para você. Então, são essas duas coisas para essa semana. Primeiro, humildade, e depois ler o Evangelho sempre, está sempre com você. Essa publicação do Evangelho tem várias editoras, várias publicações diferentes, mas sempre assim, pequenininho. Os quatro Evangelhos, portátil. Põe na bolsa, põe no bolso e lê, tá bom? Paz e bem. Evangelho, 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 Evangelho.